O empresário Ali Abdelaciz é, sem qualquer contestação, um dos mais notórios e bem-sucedidos empresários de lutadores de MMA. Num certo momento, entre seus clientes, haviam três campeões lineares e um interino do UFC e quatro campeões da PFL. Estou falando de Henry Cerrudo, Kamaru Usman, Habib Nurmagomedov, Justin Gaeth, Kyla Harrison, Lance Palmer e Emiliano Sordi. Adicione aí no plantel Frank Edgar, Cody Garbrandt, Fabrício Verdun, Gilbert Durinho, Marvin Vettori, Slama Racheve, etc, etc. Ele e os seus métodos, de fato, são bastante controversos, mas é inegável que o cara, que é a faixa preta de jiu-jitsu de Renzo Gracie, é eficiente e muito bom de networking. E o Ali tem duas frases que julgo muito interessantes. A primeira delas sendo Essa frase é bem bacana porque ela bota em perspectiva a ordem natural. Das coisas, afinal, o empresário é funcionário do atleta. Se o empresário está no holofote e o atleta em segundo plano, como aquele caso recente grotesco do Diego Santos com o Joshua Fábia, tem alguma coisa errada. O outro é o pensamento de vendedor. O empresário, obviamente, não precisa ser imparcial. Pelo contrário, ele precisa promover sempre, de forma incondicional. Ali costuma dizer que quando está numa sala negociando com o Dana White ou qualquer matchmaker, renovação contratual ou grana, a mentalidade tem que ser a de um assaltante. Ele quer tomar tudo, deixar Dana White sem nada, de cueca, se possível. O lance é que Dana White é o exato mesmo animal. Pra quem não lembra, ele começou como empresário de lutadores, o Tito Ortiz e o Chuck Liddell. E é aí que ele descobriu que o UFC estava mal das pernas, estava à venda, e consultou os irmãos bilionários, né? O Lourenço Fertitta e Frank Fertitta, que eram seus amigos nos tempos de faculdade. O resto é a história, mas o ponto é que Dana White vai competir pelo melhor preço pro seu lado. E é por isso que ele e o Ali Abdelassi se reconhecem e se dão bem. E essa mentalidade da constante venda dos seus apareceu ontem de novo em entrevista ao podcast do Mike Tyson. Pobre Habib Nurmagomedov, que tá quieto, na dele ali, curtindo a vida, voando abaixo do radar e apenas treinando os amigos e parentes sem muito incômodo da mídia. Mas ali sabe que quanto mais o nome do cara circular, melhor, e a produção de conteúdo já entra em modo automático. Abre aspas. Há duas semanas, Dana White ligou com uma oferta. O Jorge Sampierre queria lutar com o Habib. Seria peso casado, 75 quilos. Nós esperamos muito e essa luta nunca veio. Só veio agora com o Habib aposentado. Aliás, Habib recusou 100 milhões de dólares pra lutar com o Floyd Mayweather. Ele disse, Se a minha mãe disser que posso lutar, talvez eu lute. Por hora, ela disse que não. Se isso aí é ipsis literis, a história é exatamente essa, não é ficção ou realidade aumentada, descobrimos algumas coisas interessantes. 1. Jorge Sampierre, que acabou de completar 40 anos, tá se coçando. E muito. Recentemente, ele recebeu uma proposta oficial pra boxear o lendário Oscar de La Roia. E ele aceitou. Disse que seria um sonho enfrentar um ídolo. Acontece que o GSP ainda tem contrato vigente com o UFC. E Dana White odeia, é inimigo assumido do Oscar de La Roia. Senão, a luta sairia. Agora foi ele que tomou a iniciativa de propor uma luta contra o Habib. Enquanto antes, a postura adotada era de passividade, apenas de esperar o UFC e Habib chegarem até ele. Então, não se surpreendam se o canadense resolver partir pra um plano C. Vocês sabem, esses caras são viciados e uma hora ou outra, bate a vontade de sentir aquela onda novamente. 2. Pra quem tinha qualquer dúvida se a motivação do Habib era financeira, Agora não tem mais, porque pouquíssimos indivíduos no planeta, se algum, recusaria meio bilhão de reais. E mesmo considerando que esse dinheiro fosse pra entubar uma derrota certa. Se a quantia estiver certa, aliás, Habib receberia ainda mais do que o Conor McGregor quando esse enfrentou o Mayweather. O que faz total sentido esportivo. Imagina só o duelo dos invictos. Caras que somados são 79-0 no boxe e no MMA contra o que há de melhor nos dois esportes. Mas não sei se faz sentido do ponto de vista comercial, porque não tem a persona do McGregor e todas aquelas tretas, animosidade no Tour Mundial, né, de coletivas de imprensa. Os caras ficaram se atacando durante meses e meses e isso gera burburinho. Por último, o russo segue condicionando um eventual retorno à aprovação da mãe. E o termo usado foi, por hora, não. Até porque com o Charles do Bronx campeão, ainda mais se o brasileiro defender o cinturão na próxima rodada contra Dustin Poirier ou Conor McGregor, aquele argumento de que a categoria tá limpa e não há mais ninguém pra enfrentar, morreu. O Charles, aliás, tem uma postura bem bacana em relação ao cara. Não sente como se tivesse uma sombra sobre o seu reinado. Abre aspas pro que ele disse ao site MMA Fighting. Habib é um grande campeão e merece todo o respeito do mundo. O que ele fez até agora foi maravilhoso, um homem de respeito. Mas uma nova era começou, um novo legado. Estão rolando até uns memes por aí do Dana White vestido de shake tentando convencer a dona Nurmagomedov lá no Daguestão. E eu sigo aqui batendo o pé, sendo cabeça dura, lutando contra os patos, mas com o meu ponto de vista de sempre. Considerando que ele tem apenas 32 anos, pra mim, é praticamente impossível que o Habib nunca mais volte a lutar. A única exceção seria se o Islam Mahashev virasse um campeão extremamente dominante. Aí o cara que gosta de servir o time, o coletivo, como pai, talvez sossegue mesmo. Mas se o Islam for derrotado, não chegar lá, o vício, a competição, o orgulho vai trazê-lo de volta. Não há grana. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa declaração do empresário de recusar 100 milhões de dólares pra boxear o Floyd Mayweather e a luta com o Jorge Samper? Faz sentido pra vocês? Vocês acham que é verdade mesmo? E discordam de mim? Acham que o Habib nunca mais volta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Considere virar membro do canal do Sexto Round pra concorrer às nossas camisas no final de todo mês. Ter acesso a conteúdo exclusivo, participar do nosso conteúdo também e ajudar o canal a crescer. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo pra entender tudo. E também não perca a resenha de ontem, né? Falei sobre José Aldo versus Pedro Munhoz. Mais uma vez, brasileiro contra brasileiro. Será que Dana White nos odeia cada vez mais botando os nossos brasileirinhos pra se pegarem no UFC? Vocês entendem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Vendo um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.